Como que tá o time pro jogo de domingo? Olha, Michel, o time ainda não está pronto, né? O Corinthians, inclusive, jogou em Cali e logo depois, jogou na quarta, na quinta-feira, o Corinthians treinou. Uma parte do elenco treinou no estádio lá em Cali, a outra parte no hotel fazendo regenerativo e uma outra parte do elenco treinou aqui no CT Joaquim Grave. Então é agora que o Vitor Pereira tá aí armando essa equipe, amanhã ele fecha a preparação pro duelo contra o Bragantino lá no Nabi Abichedi, em Bragança, estarei lá, entraremos ao vivo no Mesa Redonda pra mostrar todos os detalhes. A bola vai rolar às seis horas da noite, às dezoito horas, nesse jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é líder com nove pontos, o Bragantino é vice-líder com oito pontos. Pra essa partida, o Roger Guedes, que foi até Colômbia e não entrou em campo, primeira vez que o Roger Guedes foi relacionado pra um jogo e sequer entrou em campo, então fica aí um recado claro pra ele. Deve ser titular neste domingo, essa é a tendência, o Willian deve ganhar um descanso e o Roger Guedes deve começar jogando, mas uma chance dele mostrar dentro de campo que merece jogar mais vezes com o Vitor Pereira. Quem deve ficar de fora mesmo é o Fagner. O Fagner torceu o tornozelo na Copa Libertadores da América. A princípio, nenhuma lesão de ligamento, nenhuma fratura, ficou ali um receio, mas não, as notícias que chegam é de que o Fagner vai ter que passar só por um tratamento de fisioterapia pra em breve voltar e ajudar o Corinthians. E nessa partida o Corinthians vai estrear o uniforme novo. Dá uma olhada aí, nova camisa número 2 do Corinthians, uniforme preto, dessa vez sem as listras, em homenagem à camisa do título da Libertadores e do Mundial de 2012. Então tem ali o estado de São Paulo com uma espécie de marca d'água, porque eu não sei exatamente qual que é o nome que dão pra isso hoje em dia, mas enfim, é com esse uniforme que o Corinthians vai tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo, Michele. Valeu, Salazar! Valeu, Salazar! Muito bom! A gente tá melogiando a camisa do Corinthians. Gostamos muito da camisa, achei linda! Bonita, né? Eu pedi pra produção providenciar pra mesa redonda. Ah, legal! Entendeu? A gente vai pedir pra patrocinadora... E o fornecedor de material do Corinthians, ele costuma dar umas complicadas, né? Porque aquela da última temporada, aquela branca, eu vou falar pra você. Que bom que trocou. Ah, aquela que tinha uma... Parecia um borrão, né? É, pelo amor de Deus! Não, é 8,80, né? Mas essa tá bonita, hein? Entendeu? Aliás, não é culpa do clube, né? Eles assinam um contrato com as empresas, os caras inventam. Essa não, essa os caras acertaram a mão. Mas o clube não tem que autorizar? Tipo, o desenho? Não sei. O presidente deve ter que passar, né? Eu acho, mas normalmente é o designer da empresa, né? Agora, essa eles acertaram a mão. Essa tá legal. Voltar a usar a camisa do Corinthians, quando for passear, tá vendo? Eu achei, eu imaginei que conseguiríamos levar o programa até o final sem essa sua ironia. Não, senhor. Com o líder do campeonato brasileiro. Vou sair com a camisa e, ó, ainda... É sempre assim. Peraí, vai jogar contra o Red Bull com essa camisa? Vai jogar com essa camisa e sem o Fagner. Mas que fase também. Acho que é bom, sei lá, volta naquela fase lá. A conversa com o Luxemburgo, que tinha lá um sapo enterrado, não sei, cara. Machuca o Paulinho, agora é o Fagner. Os jogadores já não estão 100%. Tudo isso é problema por Vitor Pereira. Mas o Fagner há quanto tempo? Graças a Deus não foi, né? Uma lesão que pudesse tirar ele... Falou-se até em fratura, felizmente. Isso. Não foi nada tão grave. Mas não deve ser tão rápido também. Vai passar por um processo de fisioterapia. Exatamente. Então, você perde o Fagner, que é uma peça importantíssima. Você já perdeu na Colômbia e perde para um jogo que vale a liderança. O Corinthians não tem um elenco de tanta quantidade com qualidade em termos de substituição. E aí é legal. Você vê, assim, o Vitor Pereira me parece que tomou uma atitude legal. Então, ele mostrou para o Roger Guedes que o cara saiu daqui para a Colômbia. O time vai de reserva. Aí fica no banco, não entra. Aí ele mexe no time, não entra. Foi castigo. Ele foi de castigo. Daqui para a Colômbia é castigo para ir lá e não jogar. Então, o castigo acabou. E agora você vai para Bragança para ser titular. Então, aproveita a oportunidade, Roger Guedes. Olha como é que é o calendário. Quantos campeonatos o Corinthians está disputando. É jogo dia sim, dia não, velho. Então, baixa a bolinha, ajuda o Corinthians. Pede desculpas lá. Não, não. Joga a bola. Joga a bola e não enche o saco. Não enche o saco, velho. Faz o seu, que você pode ser muito útil ao Corinthians. Deixa eu mandar um beijo aqui. Chega mais, Ken. Chega mais, que eu quero mandar um beijo. Hoje eu estou gaguejando, né? Quero mandar um beijo para a mãe do Bombeiro Araújo, que cuida da gente aqui, que protege a gente aqui. A dona Claudemira tem 79 anos. Ela assiste todo dia o Gazeta Esportiva. E ela é, sabe de onde? De Miguel Calmon, na Bahia. Olha, dona Claudemira, um beijão grande para a senhora. Muito obrigada pelo carinho, viu? Que a senhora gosta de mim. Um beijo grande para a senhora, viu? Quando a senhora estiver aqui em São Paulo, vem visitar a gente. Com o seu filhão aqui, o Bombeiro, traz a senhora aqui, tá bom? Axé. É, muito axé para a senhora. E traz um acarajé. O Flávio vai comer um acarajé. Eu também como um acarajé. Não, para mim traz uma cocada de coco. É, cocada de coco. Cocada de coco? Não, é porque hoje em dia tem cocada de tudo quanto é sabor, né? De coco com leite condensado, tá bom? Beleza. Agora, eu vou falar lá.